Olá, você lembra daquele discurso sensacionalista que o Tiririca fez, comovente, que todo mundo ficou falando nas mídias sociais? Pois é, naquela ocasião eu cheguei para minha família, meus amigos e falei, quer apostar quanto? Que na época da eleição, Tiririca vai inventar uma desculpa e vai dizer que o povo pediu para ele se candidatar e vai se candidatar de novo. Pois é, uma piada de mau gosto, o palhaço fazendo palhaçada. E eu queria dizer para você que a gente precisa ficar atento a todo esse cenário. Duas situações aí que a gente precisa analisar. Primeiro que era a primeira vez dele que ele subiu na tribuna. E existem algumas matérias aí na mídia que diz que isso é mentira. Ele já tinha subido quatro vezes, na verdade. Das duas, uma. Ou ele mentiu, descaradamente, ou ele se aproveitou ali da fragilidade da população naquele momento e fez mais uma das suas estratégias de campanha política. Disse que iria renunciar, que iria abandonar o cargo, que estava com vergonha, constrangido por toda essa coisa, que ele não queria mais saber de política. Mas o que é que acontece? Hoje mesmo eu vi uma matéria, ele com o Geraldo Alckmin, dizendo que ia apoiar o Geraldo Alckmin e dizendo que queria ser, bateu o recorde, que queria ser o deputado federal mais eleito na história do Brasil, com maior votos. E eu quero saber se vocês aí de São Paulo vão deixar que isso aconteça. Chega de botar gente sem produtividade no cenário. A gente precisa de gente honesta, gente íntegra, é verdade. Mas gente que sabe a produzir a favor da população. Só para você ter ideia do risco que a gente correu e do prejuízo que foi eleger Tiririca com milhões de votos, ele arrastou consigo, por causa da coligação, diversos deputados, que não tinham condição nenhuma, de má índole inclusive, muitos condenados pela Lava Jato, pelo Mensalão, se você lembra aí. Então, é por isso que o Partido Novo não faz coligação. O partido entende que coligação deve ser feita com alinhamento ideológico, com valores e princípios e propostas bem amarradas. E não para ganhar tempo de TV, como se faz por aí, não para fazer a politicagem do Tomalada Ká, como se faz por aí, que a gente está vendo um bocado de partido que deu golpe e agora é aliado de novo, só para se manter no poder. Sabe por que a gente vê um monte de corrupção aí, de políticos fazendo um bocado de atrocidade e o partido não caça o mandato dele? Porque não é interessante para o partido. O partido ganha dinheiro com o mandato dele, com o salário dele, mas se o partido caçar e tirar esse cara de lá, os partidos que coligaram com ele, que estava ali articulado na coligação, é que vão ocupar aquela vaga. O partido novo, para manter a sua proposta, a sua ética, a sua ideologia, ele não faz coligação. Por quê? Caso um candidato do novo mandatário cometa algum vacilo, pise na bola, o partido vai lá caçar o mandato. O partido sabe que vai ter outra pessoa alinhada e responsável para dar continuidade àquele projeto que é partidário e institucional, e não pessoal. Então fica essa dica aí, vamos ver em quem a gente vai votar. A gente não é mais besta, não vamos cair nesse conto do vigário aí, sensacionalista, de querer dizer que vai ganhar voto de todo mundo porque foi o bonzinho, o bom moço, que ficou com vergonha, constrangido, mas que vai ficar porque o povo está pedindo para ele ficar. Vamos mudar essa realidade. O partido novo é a favor da seriedade com a coisa pública, da transparência, da produtividade, e doa em quem doer. O partido vai correr atrás de justiça e de fazer a coisa certa. Se for do nosso partido, a gente vai punir e logo virá um substituto à altura do partido. O partido tem como garantir que o substituto vai honrar com aquela proposta, com aquele projeto. Já nos outros partidos, não tem como garantir isso. E, mais uma vez, é por isso que o partido novo não se coliga, porque ele garante o candidato dele, que faz processo seletivo, que assina termo de compromisso. Agora imagina, se a gente faz coligação com outro partido, acontece alguma coisa, alguma jogada, alguma maracutaia, e o candidato do novo sai, o mandatário, e entra um mandatário, um candidato de outro partido que a gente não tem como garantir, não tem os instrumentos, as ferramentas que o partido novo tem para exigir que aquela pessoa seja um representante político, honesto, íntegro, trabalhador e que faça a coisa certa. Então é por isso que o novo veio para fazer diferente. Só o novo é novo. Então essa é a resposta que a gente precisa dar. Não reeleja ninguém. Vamos renovar tudo agora em 2018. Procura o site aí www.novo.org.br. Conheça os candidatos, os nossos representantes, e aí que a gente vai dar a volta por cima, vai mudar esse sistema. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus. Um forte abraço, sucesso e fique com Deus.